Ela deu alunos a um filho, e cloraz com o nome de Jesus, porque eles salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, 21 Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus amor, ó que o Espírito nasceu em seu tempo, e salva a Jesus nosso rei, dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus, noite feliz, noite feliz, ó Jesus. Deus da luz, como a Fábio é teu coração, quem quiser se nascer, nós te amamos, e a nós todos salvar, e a nós todos salvar. Dorme em paz, ó Jesus. 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 Obrigado.